confiem no amparador de vocês confiem no campo espiritual não entrem nessa, por favor de querer queimar a etapa, de querer fazer a coisa mais fácil, lá na frente vai ficar tão mais difícil lá na outra vida vai ficar tão mais complicado lá na nossa vida mais velha vai ficar tão triste, vai ser um vazio tão grande não façam isso com vocês, não façam isso com os pacientes de vocês, não achem queimar a etapa, fazer uma coisinha por meia dúzia de ouvidos, de coisinha pra escutar e ficar de noite escutando, sendo hipnotizado com alguém que não tá preocupado com o seu projeto de vida, não façam isso com vocês, não façam isso com as pessoas vamos levar consciência e não não hipnose, não surdez hipnose no mau sentido, tá? não tô falando mal da hipnose, podem ter terapeutas muito conscientes de tudo isso, mas numa linha geral, o que que você quer? um carro? vem cá que eu te hipnotizo e você consegue ele tá preocupado em que você pague o que ele te deu, o que você pediu e ele recebe o dele, depois você arque com a sua, então não vamos ir por esse caminho vamos trabalhar pela consciência, espiritualidade tá fazendo isso aqui, ó, pra apagar todas as hipnoses que foram feitas em nós que nós permitimos há tanto tempo atrás vamos deixar isso acontecer, tá bom? respeitem seu coração, respeitem sua mente as dificuldades acontecem pra gente aprender a lidar com isso, pra gente sair mais forte, eu sempre digo que a nossa maior dor vai se transformar na nossa maior força eu só sou terapeuta, eu só sou muito boa terapeuta, e eu sou, porque eu eu sei que eu sou confio em mim, eu confio na espiritualidade me ampara, por quê? porque eu fui uma alcoólatra, porque eu fui no fundo do poço, porque eu senti todas as dores, eu sei quando meu paciente tá dizendo que ele também tá em dor, eu sei que dor ele tá sentindo mas eu sei que é possível sair de lá porque eu saí, então eu entendo a dor quando ele fala que ele não consegue eu sei que é verdade, mas eu falo eu tô aqui, vamos, eu consegui então a sua maior dor vai se transformar na sua maior força então até a dor é um degrau pra gente fazer o processo evolutivo, e hoje eu tenho gratidão profunda pelo meu processo de alcoolismo eu tenho gratidão profunda por todas as dores que eu sofri elas só me ensinaram a ser um ser melhor e ser um terapeuta melhor e amar melhor julgando cada vez menos porque eu vivi o que eu soube eu fiz como eu soube cada um tá fazendo o que sabe